Existem tantas mulheres pra que amar a mulher do amigo E dizem que o nome dela não digo Seria um duplo castigo se eu quisesse fazer Também nunca devia falar E nem tampouco citar Eu amo esta mulher Quero, mas não posso acreditar Que o verdadeiro amigo Ame a quem não pensa mais Mostraste ser um grande inimigo Devia prezar seu bom amigo Partiste para uma cidade qualquer Pra isso melhor amigo Amaste aquela mulher Não procuraste evitar um desafio E o covardemente Já existe sem ser destino E a malvada insistia Mostrava o seu caráter Já é uma companhia Já é uma companhia Também nunca devia falar E nem tampouco citar Eu amo esta mulher Quero, mas não posso acreditar Que o verdadeiro amigo Ame a quem não derramar Ame a quem não derramar Ame a quem não derramar Ame a quem não derramar